Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Esse tá tudo errado com Resident Evil 7, com a participação de Rafael Rossato, parte 1. Bom, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E é lá do canal do DMF. Já tem um tempo que a gente não viu um vídeo lá do canal dele, mas eu vi que vocês pediram pra eu assistir esse está tudo errado, que já vi outros está tudo errado no caso de outros jogos e outras obras que ele fez aqui. Então eu estaria revendo agora com vocês também esse daqui, tá bom? Resident Evil 7 eu até cheguei a baixar, joguei um pouquinho, mas não cheguei a zerar. Mas eu já vi algum vídeo dele, no caso do próprio DMF aqui, jogando Resident Evil 7. E agora ele estará fazendo aqui um está tudo errado desse jogo maravilhoso. Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está aqui. Pegue um beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Aaaaaaah! Buga não, hein, caramba. O negócio aqui tá querendo bugar, buga não. Buga não, cara. Primeiro! Picador. Maneiro, maneiro, maneiro. Da hora. Alô? Oi, é o Ethan Ethan, tá tudo bem? Vocês só dublaram no Village É, eu sei Mas é que eu não queria ficar mofando esperando a vez dele Eu preciso falar sobre a Mia Eles encontraram? Como? O que aconteceu? Não, eu tô falando da Mia Da Mia participação nesse vídeo Fala Jubileu, e aí, beleza? Eu sou o Rafael Rossato, e eu quero avisar pra vocês Que o conteúdo a seguir É uma sátira baseada no quadro Everything Wrong With Do canal CinemaSins Cara, a galera já tá esperando isso há mais de 3 anos Eu sei, eu sei E é por isso que a gente vai fazer valer a pena Então, eu espero já poder contar aqui Nesse início com o seu like, o seu comentário E o seu compartilhamento Se não, eu vou ter que falar uma coisa Pra mãe de quem tá assistindo Falar? Falar o que é? Vai tomar no cu, sua maluca! Que isso? Como assim, manhã? Que merda é essa, rapaz? Ô, senhor das estrelas Qual é? Manelecei isso aí Tá menos esses pecados Não, realmente Essa abertura do game é muito maneiro E perturbadora ao mesmo tempo Na moral Ele tá tirando uns pecados que nem tem ainda Essa abertura Essa abertura Literalmente Uma das melhores de toda a frente Realmente, realmente Conte Conte a Tia Rory Que mesmo após a saque Ter sido Quase enterrado no Resident Evil Vocês volta com tudo Trazendo um grande começo Pois é, Capcom Eu vou acrescentar Mas dessa vez Vale a pena remover E não só aqui a Capcom se redimiu Mas também no menu Indo totalmente contra os eventos Resident Evil 6 E estamos então aqui O retorno da tecnologia analógica Mostrando um toca-fitas Com uma música Quase pedindo redenção Pelos acontecimentos anteriores Começando levemente E é claro Em seguida Dendo a sua subida Aqui A Capcom está dizendo Que Resident Evil Tá de volta De volta também São os pecados Pois esse é o primeiro Resident Evil Numerado Onde o cara não diz Biohazard 7 Pois é Tá nos trailers Mas infelizmente Não está aqui Entendeu como o vídeo funciona Tem algo interessante Ou removo Tem um pecadinho Obviamente eu acrescento Igual a esse daqui Mia Winters Que já se mostra sendo Top 10 esposa Do mundo dos games Mia loucaça Afinal Que jeito melhor De dizer pra ele ir atrás dela Dizendo pra ele não ir atrás dela É a mesma coisa Que a Natalia Que falar Que ela tá num lugar Ela consegue mandar um vídeo Pra mim E falar Não venha me resgatar Não faça nada Não precisa fazer nada Não chama a polícia Tá bom Te amo Tu acha que eu não vou fazer Meu irmão Pô cara É mais fácil Você falar o contrário Se bem que ela falou Ao contrário Enfim Eu quase entendi o que dizer Vai cagar Você não entendeu também Vai cagar Calma cara Junto com a tua narração Na abertura de algum Resident Evil Né querido Meu irmão Três anos E você não superou a mulher Parece eu Super normal né Ele liga pro cara E manda essa Eu nem sei como dizer isso Então eu só vou dizer Sabe Amir Ela tava morta Mas agora ela voltou Ah meu Deus Mas como Eu sei lá porra Mas que sim Deveria ser normal Já que estamos no universo De Resident Evil Coisas assim acontecem Só que o problema É que em apenas Dois minutos de cutscene O game conseguiu criar Uma atmosfera Na qual ouvir isso Não faz o menor sentido O Ethan sendo americano Sabe minimamente Que os Estados Unidos Viveram momentos públicos De risco biológico Sendo eles Rackham City no R2 e R3 E Taw Lokes No Resident Evil 6 Ethan sabendo disso Não parou pra pensar Que a pegadinha Poderia ser muito bem Ver a sua esposa zombificada Ixi Não pensou Tivesse pensado Não tinha nem Não tinha nem esse game aí É Essa é a vibe do Ethan Basicamente Essa é a história Um homem depressivo Com vestimentas verdes Que vai até determinado lugar Em busca da esposa morta Após receber uma carta da mesma Hum O que é que eu já ouvi Essa história Eu sei Roupa verde está no Village Mas se ele pegar Muff nessa camiseta branca Vai ficar igual E igual É também o gosto De desporcarros James tem um Chevrolet Nova 1976 Enquanto o Ethan Tem um Dodge Challenger 1971 Nesse caso O problema está no Ethan Que tem um P*** de um carrão desses Mas eu saí dele Deixava negnição Definitivamente o lugar E é o lugar Que quem não viu Nada anteriormente Sobre esse jogo Vai ter um ataque de pelanca Isso porque Resident Evil Desde sempre deixou Você ver os protagonistas Do 1 até o 3 Tivemos então A câmera fixa E do 4 até o 6 Em terceira pessoa E que convence Levando em conta Que Resident Evil 6 É quase um arzone Me surpreende Ele não ter sido Em primeira pessoa Mas já que ele não foi Resident Evil 7 está aqui Fazendo igual O falecido Silent Hill Trazendo de volta A visão em primeira pessoa Não é a primeira vez Mas tem gente Que acha isso daí Uma merda Já merda É a ideia do Ethan Ele recebe uma cara Da esposa morta Desaparecida Em um lugar Completamente bizarro E ao chegar lá A primeira coisa Que ele faz É tentar abrir o portão Da frente Tocando o interfone Olha Eu tenho certeza De que quem está tomando Conta dela Vai adorar essa recepção Pô mano Que coisa é verdade E tá lá O maior meme do game O rosto do Ethan Não é pouco Mas não é pouco mesmo Os momentos que eles Poderiam ter revelado E praticamente mostram O rosto do Ethan Vai ficar nessa palhaçada De não revelar ele oficialmente Até dá pra entender Que eles colocaram poucas As falas E não fizeram a revelação Do rosto Justamente pra quem fosse jogar Se sentisse Como o próprio Ethan Mas então tu jura Que agora até Os espíritos não Tem mais reflexo Os espíritos não É um vampiro E que meio é esse Mia Vem me pegar Tá quase assim De Mia para Ethan Assunto Minha ch**ta Tá mofando no porão Corpo Pronto pra você Essa mula sem cabeça Literalmente recebeu Um e-mail que pode ser A coisa mais fake do mundo Mas cruza meio país Pra trás da mulher Sinceramente Aquela ligação no começo Deveria ser pedindo Dica de gado para o Leon Sem contar que esse meio Deixando pior a situação pra ele Já que se fosse meio impresso Como realmente tá aqui Tudo bem Em teoria não teria como rastrear Mas a partir do momento Que ele mostra no documento Que o e-mail foi enviado Digitalmente Como é que o Ethan Sequer mandou a polícia Rastrear de onde Que a mensagem foi enviada Mesmo que o rastreio Fosse realmente Propriedade Baker Ao menos ele já teria Algum registro na polícia Sobre o que estava acontecendo Olha aí pra minha cara Mas olha bem Você acha que tem o cara de Uber? Passou os últimos 3 anos No mercado fazendo compra Agora ó Vem me pegar Já acabei aqui Ai caraca bicho Esse é um dos motivos Que a galera mais pega No pé desse game Que é uma coisa meio Fantasmagórica e tudo mais Porque se você repara bem O Jack Ele anda em linha reta E essa linha reta Para dar diretamente No barranco O velho é basicamente Roger Waters Agora Quem precisava de um tijolo Um tijolo bem dado da cabeça É o Ethan O imbecil viu Não sei como Porque não tem olho Um velho bizarro Andando por aí E um amontoado De animais cortejados Mas ele vai E como se nada de errado Tivesse acontecendo Continua seguindo Sua busca pela Mia Ao invés de chamar a polícia Ethan encontra um Ethan A bolsa de Mia Sendo queimada Justamente no dia Que ele foi encontrá-la Mas Sega achando tudo isso Muito normal Mesmo na cara Que poderia ser Uma pegadinha De extremo mau gosto Gosto que não é dele Já que ele pega E só deixa ele ali Nem prender igual Uma diva Meu amor Ai merda Eu vou entrar Nessa casa duvidosa Por mais que coisas estranhas Estejam acontecendo Por sorte Eu trouxe a minha Lanterna Qual é ele? De todos os itens Você leva uma lanterna Para combate Curiosidade Na primeira versão Era para o Ethan Pegar a lanterna Dentro da casa O que faria muito mais sentido Para a galera Que reclamava Do agente do governo Que levou uma pistola E uma erva Para salvar a filha Do presidente Eu acho que o Ethan Aprendeu direitinho Tá louco de droga Que aliás Que aliás pensando bem Não faz o menor sentido Que o carro dele Ser um Challenger Devia ser um Fox Eu sei que vocês Queriam uma câmera Mas ele fala tanto Mas tanto Que é melhor deixar Um compilado lá Para o final Então aguenta aí A Re-Engine Ao contrário do que muita gente Pensa não é A Resident Evil Engine E sim Reach the Moon Engine Uma busca para alcançar O realismo visual Que definitivamente Desacertaram em muito Essa pia Tá igual daqui de casa Caso você tenha Menos de 10 anos de idade Era nisso daqui Que a gente ouvia música Ou então assistia filme Mas já que Resident Evil 7 Se passa em 2017 Principalmente após Os eventos Super tecnológicos Do Re 6 Então por que diabos Nós temos uma fita cassete aqui Isso até funciona Para os Bakers Moda história Porque depois veja muito bem Eles são os caipiras Que vivem longe De boa parte da tecnologia Só que quando a gente Vai assistir a fita Achando que é deles A gente descobre que Na verdade É a gravação do Super Gators A equipe de filmagem Lá daquela van No começo do jogo Ai filha da pu... Eu não sei o que me assusta mais É o Peter Fabiano Versão do game Sim Esse cara Para quem não sabe É o produtor do jogo Então Se é ele Ou é a qualidade do VHS Um programa de TV Que grava as coisas em VHS Mas tem a incrível qualidade De gravar em 4K Lourota Marketing Eles gravam isso daí Com uma fucking câmera Só vão lá E convertem um arquivo Para rodar no VHS Ai ai Opa 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 Meu querido Isso aqui é ressentir Você não faz isso com a porta Você tem que encontrar um item Examinar ele Encontrar uma chave Examinar a chave Encontrar um jeito De colocar essa chave na porta E aí sim abrir ela Desse jeito Resolveu um panzo Para abrir uma porta Parece bobo Mas só gravando esse vídeo Eu percebi uma coisa Essa fita Serve praticamente E unicamente Para introduzir os personagens Do game E mesmo que esse positivo É feito de uma forma Totalmente orgânica Uma vez é claro Que é um programa de TV Só que um programa de TV Bem amador Já que eles estão entrando Numa casa Para fazer matéria Mas age como se estivesse Uma conversa de bar Ó Podcast é pra lá Viu Ih rapaz Cadê o Andrew? Andrew você tá aqui? Isso Grita mais aí que tá pouco Ih 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 É aí que ele consegue Descobrir o bagulho Eu que eu digo Se nem nós Que somos especialistas Em procurar itens Pelos cenários Como é que esse cara Encontrou uma passagem secreta Logo de cara? Será que aí tem uma dessa em casa? Ou tinha? Ah Não sei não Olha Eu até desceria a escada Mas considerando que eu tô segurando Uma câmera Com essa Ah eu consigo sim Não Ah aí virou só Já tava errado a galera usar o VHS Agora ele consegue descer as escadas Sem precisar segurar a câmera Tá com as mãos boas Se fosse pra criar uma justificativa Eu até diria que ele tá usando Uma câmera na cabeça Uma GoPro Algo do tipo Ai caraca Mas se você olha a sombra do Clancy Lá no começo do game Você percebe que ele não tem nada Nas mãos Quanto mais na cabeça Tudo bem Ele até poderia usar uma GoPro Na testa Só que o nome dele é Clancy E não Larissa Manoela Ok Então o Andrew foi capturado E morto logo em seguida pelo velho Velho que tá calculando em dia Porque no tempo que nós ficamos prestando atenção no Pit Ele conseguiu apagar o Andrew Agachar pra puxar a alavanca Agachar pra passar pela mini passagem Puxar o Andrew E descer as escadas Prender ele E ficar esperando pra alguém ir até lá Que aliás Esse velho me lembrou o seu velho Aquele seu velho hábito de dar a bu- Como assim Tá mas ele pisou no cara Não na câmera Coisa que eles deveriam ter feito Afinal é evidência Se a polícia encontra isso É prova Jesus Jesus que te ajude né Ethan Mesmo assistindo toda essa fita Você segue os mesmos passos do Clancy Qual é a única diferença Que você cai de costas da escada e tal O que? Dammit Vivaço Ethan na busca de tirar o estresse Resolve tomar um banho Um banho de fossa Você quer miar? Não porque pode miar O teu tom de voz aí Você tá parecendo um gatinho Tá lá O meme que viria a se tornar Após Resident Evil 7 O cortador de vergalhão Meu irmão Tu tá simplesmente no pior lugar do mundo Cruzou o país pra encontrar essa desgraçada E a tua primeira reação é essa Eu juro que eu esperava alguma coisa desse tipo Mir Mir Miau Caralho Acorda O Walter White tá andando por aí Acorda É o Ethan Ethan? Ethan? Não é o David Jones Levanta Você não devia estar aqui Fumou mofo Você me mandou um zap Não tá lembrando? Não Não Eu não faria isso Eu fiz Sim Alguém te viu Ele te viu Não Ninguém Vamos logo Que eu deixei a chave no opa O papai tá vindo A gente tem que ir O papai? Temos que ir Agora O papai Eu tenho um sugar dead Sua vagabunda Eu até entendo que a direção Queira que o Ethan seja uma porta Pra gente se identificar um pouco mais com ele Se é uma pessoa normal E não um super soldado Igual o Chris O Bill e tudo mais Mas aí no maior momento de humanidade Do personagem Eles simplesmente Scratcham isso ao extremo O Ethan Fica sem personalidade alguma Ora MF Mas é que ele está em choque Ah ele está em choque Então por que ele não morrer Ele está ocultado na água Tá em choque E ligar pro Batman O diretor desse jogo É o mesmo Resident Evil Revelations Ou seja O cara manda bem Mas as decisões Que ele colocou Pro primeiro encontro Da Mia com o Ethan Simplesmente não dá O cabeça de vento Literalmente Ouve insinuações Que a mulher pode estar grávida Mas se quer ficar preocupado Ou então esboça qualquer reação Ai droga Isso aqui é São Paulo Eu cheguei e estava sol Agora está chovendo Cara essa parte é assim Agora se tem uma coisa que acontece comigo Toda vez que eu jogo esse game Principalmente como que foi a minha primeira reação Lá da primeira vez que eu joguei o game Foi a surpresa do gameplay se iniciando após o fim da música E o começo do raio Pode talvez ser só coisa minha Mas após altos e baixos Após Resident Evil 4 Re 5 E principalmente após o Re 6 Ouvir essa quebra E voltar com um gameplay intimista Claustrofóbico E nos moldes da trilogia inicial Só mostra que sim A franquia está muito viva Engraçado Eu lembro de ouvir esse mesmo diálogo Na noite passada A diferença é que a briga foi na cama Esse casal prefere lutar em cima do mofo Ethan literalmente acaba de matar sua esposa a sangue frio A mesma esposa que ele cruzou o país inteiro para encontrá-la Mas prefere não falar nada E ele faz o que? Atende o telemarketing Alô eu queria falar com o Antedegemon Antedegemon Com o Antedegemon Não tem ninguém com esse nome Claro que não Eu acho que vai existir alguém chamado Antedegemon Meu nome é Zoe This should be a way out through the act Zoe Um dos filhos do Jack e da Margaret Que como o Andrew disse Eles eram os caipiras Então já que eles são assim E não tem nem uma câmera em casa Como é que você sabe exatamente onde o Ethan estava? O miado da Mia foi tão alto Que você descobriu até o ramal? Ah, mas se tem um cara que gosta de ser feito de otário por mulher bonita É o Ethan Sua esposa morta e desaparecida por 3 anos Manda uma mensagem dizendo pra você pegar ela no mercado E você vai Aí depois dele ser atacado pela mesma Resolve seguir as ordens de uma total estranha Só porque ela tem uma voz muito bonita Voltamos então para o começo do game Gado E pra quem não sabe Na verdade é bem novidade isso Se você pega o machado E dá 4 machadadas no jornal E em seguida defende Uma nova fita aparece E olha só o que tem dentro dela Eu sei Isso não fez o menor sentido Mas é porque você não me segue no Twitter Não segue no Insta Porque lá Já teria adiantado aqui Algumas novidades Como por exemplo aqui O cospobre de Ethan Winters Porque veja muito bem A gente sempre busca adaptar aqui alguma coisa E adaptando aqui o Ethan Winters E escrevendo então o ETEC do Resident Evil 7 Eu comecei a olhar E desde sempre eu via que o Resident Evil 7 Era algo muito fácil de ser adaptado Só que eu falei Cara, obviamente Copyright e tudo mais Então é muito difícil Porém A parte de fanpage realmente existe E eu olhei muito mais ali naquele nicho Onde temos então as fitas Afinal, tô aqui nesse formato Pra aproveitar isso mesmo Vocês sabem muito bem Que eu tenho já então aqui A parte toda de atuação Sou formado então como ator E desde sempre aqui no YouTube A gente tem aqui toda essa experiência Então de roteiro, direção E é claro Eu também encontro muito disso Lá na EBAC A Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia Na EBAC você encontra mais de 150 cursos Das mais diversas áreas Incluindo Design, Games, Arquitetura, Marketing Negócios, Programação E é claro Cinema Esse que tem até mesmo roteiro para a TV E games E sem contar o de documentário Que olha Eu tô namorando ele faz tempo Um dos grandes diferenciais da EBAC É que você pode fazer tudo isso No conforto da sua casa E ter as aulas com professores Que atuam e sabem como o mercado funciona Porque assim Já pode garantir a você emprego Em alguns dos cursos Mas assim Tudo isso não é só pelo Java Óbvio que não Porém é claro Se vocês estão escaneando aqui O meu QR Code E utilizarem o meu cupom O MFW200 Vocês ganham incríveis 200 reais de desconto Pois é Não é meme É muito desconto Alguns até acumulativos Sempre tem promoção na EBAC Então dá uma conferida Porque eles tem muita coisa E como eu disse Poxa, é 200 reais de desconto Qual é o curso? Me aprimorando Descobrindo muito mais Desde toda a bagagem Também que eu tenho Olhei pras fitas E falei Cara, dá pra fazer um negócio legal Dá pra fazer Então Fiquem atentos A qualquer momento Mais novidades Então por isso que eu falei Me sigam no Twitter Me sigam no Insta Porque assim Vocês não são pegos de surpresa Já falando em surpresa Mia morre pela segunda vez E volta à vida Masita novamente Não esboça qualquer reação Ainda vai acontecer Mais uma coisa Que vai questionar Esse vai e vem da Mia Mas já é a segunda vez Que ela surge do nada Em lugares que ela não deveria Ok Talvez eu admita Que se você pega Esse começo do game Sem saber que é Resident Evil Você não faz ideia Que é um Resident Evil Dá pra quase dizer Que é um jogo de fantasma Já que os personagens Através de uma parede Andam pra lá Voltam pra cá E tem umas coisas Meio bizarras Só que isso Isso é muito bom Todo Resident Evil Começa igual Ai, Umbrella O primeiro inimigo Tem de correr O novo parasita Nunca muda E aqui não Mudou E pela primeira vez É diferente Simples Ai, cara Essa parte foi sinistra, bicho Então Bora se mover Você tá com uma chave De fenda na mão Muito obrigado Melhor você ir logo com isso Só que Como que ela cortou a mão dele E não cortou a cabeça dele Ah, tá Já entendi Essa mula sem cabeça Tá vendo a mulher Vindo cobrar o divórcio Mas fica ali Com a mão presa Na parede Ai, não Porque ela me prendeu Porque ela me ama muito A nossa prova de amor Muito lesado Muito lesado Mia, pela terceira vez Apareceu em um lugar Sem o menor sentido E agora sendo o pior de todos Lá fora Todas as saídas Estavam trancadas Como é que essa desgraçada Foi capaz de subir no telhado Indo com uma serra elétrica Essa re-hand Não é realista mesmo A mulher tenta matar o marido E no final Diz que ama ele Nossa Filho da puta Tá me socando por quê, velho? Eu não sou seu filho, não E o velho Ainda trabalha no Bracers Pisou na minha cabeça Sem a menor dó Eita Eu morri, né O velho pisou na minha cabeça Ah, tem mais? E por que eu tô olhando Pra o velho? A Capcom tava fumando mofo Quando resolveu fazer a história desse jogo Primeiro a mulher que vai ter ela Portando pra lá e pra cá A gente pega daqui A gente pega de lá E aí tem o Ethan Que aguenta o pisão na cabeça E agora tem a mão colada Com o Grampo Por acaso eu tô infectado? Você está em uma referência direta Ao filme Texas Chainsaw Massacre Resident Evil 7 Referencia várias coisas De jogos e filmes Porém Ao contrário de diversas obras Que colocam aquilo ali só Pra colocar Também como é o caso do Village O Resident Evil 7 Consegue criar uma identidade Muito boa Pra cada uma dessas cenas Em momentos Pena que não dá pra dizer O mesmo dos inimigos, né? Eat it It's good Ah, o Ethan não tá eaten? Vé Vocês me amarraram Com a mão na cadeira Como é que eu vou comer Se eu tô com a mão presa? Ai Mas que merda é essa? Hã? É nhoque? Eu adoro nhoque Isso não é nhoque? É nhoque? É nhoca? É nhoca? É nhoca? Se você joga apenas jogos numerados Então basicamente Isso daqui ainda vai passar despercebido Pois Temos também uma formação do O'Brien Do Revelations 1 Alissa Ashcroft Do Resident Evil 2 Break E um quadro que por mais que é Montanhas de Arclay Pode muito bem passar ali ignorado Preso por uma fita Que não pode ser removida Não Tá, mas isso daqui Pra não ser removido É fita de avião? Porque tá parecendo Durex na loja da Lurdinha Pena que não tava preso Numa cadeira, né? Senão já tinha se soltado O maior erro do Resident Evil 7 É uma pena que a velha cadeirante Não tava em cena Seria tão bom ver ela voando Com o Jack batendo na mesa? Caraca, mas esse cara É sinistro, mano Ai, caraca Essa parte aí, meu irmão Nossa, a gente deu junto com o Ethan Daí, na moral Ai, cara Ahn Tá, eu não entendi nada Mas talvez eu consiga pegar Eu peguei minha perna Eu consigo examinar minha perna É o pé do Messi Tudo bem, quer dizer Não tá nada bem, mas Tá, e agora você quer que eu pegue Essa água benta Pra jogar nela E colar A minha perna tá colando? Nossa, eu tô indo muito Agora de assaltar a igreja do bairro Caraca, isso aqui em São Paulo Ia dar muito certo Não ia ter um motoqueiro ateu Cara, uma coisa Eu vou estar no gameplay ali Que isso tem que ter no gameplay Porque senão, puta O zumbi te mordeu Você tá infectado Não joga mais Não tem como Então, realmente O zumbi te mordeu Ganado Magin Javo Malfado Te acertou Ok, usa uma erva É um recurso de gameplay Agora Perder uma perna Jogar água benta Em cima pra ela colar Spoiler de Resident Evil 6 Então, veja bem Se o Prince tivesse essa água milagrosa Pronto, não precisava se sacrificar Tava vivaço Jax do que virou um surto Ele também virou um Jax se torna então Nemesis do Resident Evil 7 A única diferença É que isso dá medo Veja bem Pra caraca, mano E se contar Que o homem é um poço de carisma O Ethan também não sabe Se defender Nós temos que trazer pessoas Para o nosso planeta Eu sei qual é o planeta de vocês É o planeta da maconha Então é muito doido É, minha irmã Pegue lá e vai aí, minha irmã Isso, Ethan Vai lá pro hall A mulher que praticamente Fez você ser capturada Por tentar sair pelo sótão Com certeza vai te ajudar Você saindo pelo hall Só pra avisar Não é importante O códex Tá aí totalmente no roteiro E sequer é explicado Não serve pra nada Essa é a sua pergunta Meu querido Eu tô literalmente Com um buraco no olho Que pra quem não sabe O Jack enfiou uma faca No meu olho E com certeza Tô com um crânio afundado Após aquele pisão Mas a tua pergunta É se essa casa é minha Olha Supondo que você viu aqui Manda ele tomar no Na mesa de jantar Então o Lucas disse Então claramente Ele já conversou com ele E obviamente As pessoas ao redor Sabem que essa propriedade Dos bakers Sim, claro que eu sou um estranho Eu vim diretamente Da mitologia grega Olha a minha cara Eu virei um ciclope Tu vê como que o Ita é uma porta Olha como que ele tenta Convencer o policial Tanto que mesmo Com o roubo na cara Ele sequer consegue Olha Se tu tiver pelo na bunda Tu raspa Depois aproveita E enfia no seu Nossa Mas por sorte Esse jogo se passa na Luisiana Porque se fosse na Brasilândia A resposta era um soco na boca O policial que veja bem Ele foi investigar Mansão Baker Sozinho na madrugada? Cadê o parceiro dele? Nem Ai Nossa Fatalha tipo brabo isso aí Mas assim Que pai é essa? Já era bizarro Olhar o Jack cortar a perna do Ita Mas olhando isso daqui Até dá pra dizer que vai Porque ele ficou ali Forçando por um bom tempo Só que aqui Ele conseguia cortar o crânio Do maluco Como se fosse manteiga Mas era um surpresa Um jogo cheio de clichês E referências Obviamente que teria o cara negro Morrendo primeiro Que claramente A equipe dele deve ter ficado É muito feliz Que isso tenha acontecido Sei que esse pecado Não cabe exatamente aqui Já que isso recém aconteceu Mas o jogo Já adiantando Tem em torno de 15 horas Pra ser zerado E ninguém da delegacia Vai sentir falta dele Não é só a policial que sumiu Ele levou o carro Não atende o rádio São várias circunstâncias Exatamente Essa batalha Mas no bom sentido Não só pela música O diálogo do Jack A tensão que ela causa Mas também Porque ela tem essa cena secreta Caraca Caraca Ih caraca Ué ele faz isso? Eita caraca Como é que as pessoas Vem dessa cena E ainda falam que esse jogo é ruim Mas se de um lado Temos o Jack Sendo veloz e furioso Do outro temos o Witten Sendo um rico imbecil Por muito tempo Essa cena pra mim Não faz o menor sentido Já que eu achava Que o Jack Só tomava conta do volante E o Witten Ficava acelerando Igual um idiota Só que não é bem assim O carro do Witten É automático Então Ele não precisa ficar Se preocupando Em trocar de marcha Ou então do carro morrendo Sem contar que é o Jack Que tá acelerando Forçando a unha Em cima da perna do Witten Então até aí é surtado Mas dá pra entender Só que se o Jack Tá com uma mão no volante E a outra na perna do Witten Então Ele tá trocando a marcha Com a bengala Qual seria se ele só acelerasse Dá pra entender Só que ele dá ré Então o Witten Ainda assim precisaria frear Pra ele conseguir trocar a marcha Sendo que Exatamente O Witten tem apenas Uma perna capacitada Ele pode muito bem parar Com essa palestrada Freando Aí se você acha bizar Isso acabou aí Calma Porque ele é um carro automático Mas se você olha Ele tem um pedal de embreagem É ele tem embreagem Realmente Mas não era pra estar Um pouco mais pra esquerda Que doideira Eita E do cabeleireiro pra que? Corta com o Jack Esse é o tipo de gore Que Resident Evil Sempre precisou Assim como na cena do jantar Nessa nós conseguimos ver O quão insano Os bakers são E que tudo é praticamente Feito por entretenimento Outro exemplo E já adiantando a remoção de pecado É lá no Resident Evil 2 Remake Quando a Clara Ou então o Leon Olham para o policial Mostrando assim O quão visceral E perigosos Zumbis da RPD são Aqui A Capcom fez cinema Esse incrivelmente É o primeiro Resident Evil Que faz sentido Ter enigmas Uma vez que os donos da casa Estão sequestrando pessoas E fazendo com que A saída delas Seja quase impossível Mas Como diabos Esse enigma da sombra Funciona? Parece que a família Fez por conta própria É? Foi uma homenagem a você Ele sabia onde você estava vindo Uma fita de vídeo Escrito Mia Ok Vamos assistir Vamos lá Não fecha Essa é a minha errada Ah muito obrigado Sou mal agradecida Eu passei 3 anos Sem você na minha vida Para quando eu vou pegar Uma mensagem sua Você diz que eu não sirvo Para nada E Ethan Por que você está gravando Esse vídeo para o Ethan Grave para a polícia Vamos lá Você super amigo E dizer que a equipe De gravação Estava usando uma GoPro E na verdade Foram os Bakers Que passaram o arquivo Para o VHS Não faz sentido né Se eles tem um VHS É óbvio Que eles não sabem Fazer conversão de arquivo Quanto mais mexer no PC Essa câmera que a Mia Está usando No mínimo é uma JVC E que claramente Também não dá para pendurar Na cabeça Só que o jeito Que ela grava É como se realmente fosse Se você for pego Por uma marco De ter uma fita Olha o que acontece Ih Eu já fui pego Nessa parte várias vezes Como a gente faz em assistir Uma fita Se a fita fosse Senhor dos Anéis A sociedade do anel Até dá para entender O cara falhou Assistindo o filme Porque ele dormiu Só que não é o caso né Ó Nice velha Que me dá um iPhone 15 Só que então A Margaret Após capturar a Mia Achou muito legal Toda a perseguição E quis revelar a fita Porque assim A câmera caiu E ficou lá né Então ela teve de voltar Fazer todo o caminho Se rastejar Pegar a câmera Revelar a fita E outra Ela teve de editar a parte Porque vocês acham mesmo Que a câmera parou de gravar Naquela parte Obviamente que não né Claro que não Pois é 30 multivídeos Ou 3 horas de gameplay E somente agora Que nós vamos enfrentar O nosso primeiro inimigo comum Tão comum Que nós temos apenas 4 variações dele Durante todo o jogo O que deixa a gameplay Super monótona Ora MF Mas zumbi também Era tudo igual Colega Era igual Mas era diferente Diferente também A entrada dele Eu acho super interessante Ele ser um monstro de mofo E saindo do que? Do mofo Lembra até uma vibe Em The Last of Us Porque você se assemelha Com aquilo Afinal Você já viu mofo na vida Pena que o item Tinha a mesma visão Porque é uma arma biológica Mas ele considera sendo um mofo Como tem na casa dele Ele sequer tem qualquer reação Derrotada Finalmente Vamos pegar o último item Para sair da casa Mas então Teremos aqui um momentinho Para discutir a pensão Sócio-afetiva Toma calma lá meu colega Você tá sem camisa E com o pau na mão Você tá querendo levar essa batalha Pra onde? Pra cama? Batalha de Serra Elétrica Se é essa tosquice Do Resident Evil Então eu não sei mais o que é Sinceramente O item não é uma porta Ele só é um engomadinho Sabe aquele espiar de prédio? Não sabe ofender ninguém Tu enfrenta um homem sem camisa Com o pau na mão Que quer te matar com uma Serra Elétrica Acorda ele no meio Daí ele vai Vira isso Vira aquilo E aí quando você consegue derrotá-lo Quase manda um pedido de desculpas Eu não cheguei nessa parte Tá cantarolando E não é qualquer música não É a música da abertura O que novamente começa a deixar um mistério no ar Porque até então Ela só ficava ali olhando E o melhor Se você dá as costas e volta Pois é Não tem mais vovó Eu tô cansado De perseguir esses bostas Vamos esconder as chaves Elas ficarão na sala de estar Na recriação E no porão Legal Jack Você não quer escrever a senha do Wi-Fi também não? Ok Dá pra dizer que as pessoas sequestradas Não tem acesso a essa sala Mas vai que né? Sutiã sem peeeves Como dizer que um jogo é feito por japoneses Sem dizer que ele é feito por japoneses? Trailer de Zoe Zoe é essa que novamente não está aqui Por mais que deveria estar Então Onde diabos ela está fazendo todas as ligações E sabendo exatamente onde nós estamos? E adivinha Após vasculhar todo o trailer Ao tentar sair Sim Novamente a Zoe liga E agora com novas instruções Eu não cheguei nessa parte Então eu não sei Pô finalmente Agora sim é resentível Tudo bem É um soro Só que soro normalmente Só serve pra retardar a infecção Ou fortalecer o sistema imunológico da pessoa Mas Exatamente Nada comparado a uma vacina Ou seja Até quando eles mudam pra acertar Eles erram Zoe dizendo que o soro funciona Apenas se a infecção não for tão avançada Trezão Se passando Já é bastante coisa né Essa busca pelo soro Não faz o menor sentido Para a Mia Ou para a Zoe Já se fosse o Ethan Mas tudo bem Já que ele estaria infectado Há pouco tempo Sim Claro Exatamente Se você se quer tocar no meu altar de novo Eu vou cortar o seu peito E servir de assado Assim Já digo que não vai dar pra alimentar Nem uma criança de 5 anos Porque não é muito grande não Assumiu? Pô que perinha que o roteirista não deu contra o S Pra salvar né Lucas definitivamente seria ótimo com os pecados Até ele sabe que o Ethan é numa porta A esposa do cara tá sendo sequestrada E encoxada E ele só fica ali olhando E mesmo quando reage Ele só vai e fala isso Merda né Tu é um merda Ethan O cara tava com a arma na mão O cara tava pra entender como que o mofo funciona Mas Aí a Mia vira um poste E começa a atrair cupim Qual que é a explicação disso? E mais sem explicação É que ao contrário do Jack Que se você mata a Margaret Ela simplesmente sai correndo Que que é? Lembrou que tem roupa do varal? Ai velha maconheira Eita caraca Ô tio Fala Ô tio Que que eu vou fazer com ele Para te dar mais ração? Oi? O nenê tá ficando roxo Olha que crítica Tu deve fumar igual ela sua pia Tua mãe acabou de me atacar Com umas baratas voadoras E você sequer mencionou Que eu precisava de um bygone Eu também tenho Duas na verdade Eu achei que as oi já sabiam Onde que o soro pronto já estava Não que ela ia precisar Dos ingredientes pra fazer um Tu pensa Pô Talvez o soro seja água Açúcar Sal Não É uma cabeça E um braço de Sei lá o que Uma caipira Que sequer sabe fritar um ovo Mas Que sabe a fórmula química De um novo tipo de infecção Se ainda fosse encontrado Alguma coisa de pesquisa Equipamentos Lá no trailer da Zoe Até dava pra entender Mas a gente encontrou só Isso Oh caraca Ethan Não é possível Tu jura que você está vivo Cara É sério que é essa sua reação Então tá Vamos lá pessoal O jogo surpreende tanto Que resolveu até mostrar O que tem debaixo Da saia da véia Eita A dona Marguerite Subiu pela parede Eu cheguei E a derrubbei Eu vi o DMF jogando essa parte Ethan utiliza o lampião de Margaret Para abrir a porta É o que eu lembrei Pois é que não precisava Se ele vai aqui pelo lado Era só empurrar os móveis E passar Dava no mesmo Nem Você tá de zoe Onde é que essa via engraçada Tava escondida Que no exato momento Que ela resolve encontrar o Ethan O Lucas vai dar a captura Lucas esse Que é o verdadeiro speedrunner Conseguiu Não só capturar a Zoe De sabe-se lá onde Como prendeu ela Levou de brinde Uma cabeça do delegado Junto com o bilhete Colocou na geladeira E ainda teve tempo De fazer todo esse show-off Pro Ethan E também Esse que convenhamos Não deve ter a menor paz em casa Com o telemarketing Porque bastou ele passar A partir do telefone Que toca Vai tomar no cu Sua maluca Caramba vovó Caramba Você é quem cagou Nessa casa toda E eu não sei Que me assusta mais Ser todo esse mofo Ou é a vovó Ter chegado aqui Sem a menor acessibilidade A casa não tem uma rampa É mesmo Mas que bom que você tem Nojo e consciência disso Né Ethan Ao menos você vai pegar Uma luva e colocar na mão Antes que Ok Ethan É Acho que você vai colocar As mãos nuas Com o risco de ser infectado Mudei o controle Para entrar no sótão Aguarei um botão Num troféu A Zoe nunca vai encontrar Ou a Zoe vai ler o diário Que você deixou aberto Nessa exata página E vai encontrar Lucas deixa uma fita Super importante De ser guardada Num lugar importante Bem nas proximidades De um dos objetivos Do Ethan Fita chamada Feliz aniversário Em que mais tarde Salvaria a vida dele Aqui já é sacanagem A fita Começa exatamente Com o que ele se mostrou Nas mãos nuas E amarradas Se ele não tá Com uma JVC na cabeça Meu já não sei de mais nada Se tem uma coisa Que a Capra adora fazer É colocar política Nos seus jogos Tivemos o Lula No Resident Evil 4 E agora temos ele Eduardo Bolsonaro Igual, mano Se ele fosse uma girl Nunca aqueceria Numa ter sido completado Só pelo fato Do chuveiro ser um obstáculo Chuveiro esse Que impede De levar a vela Até o bolo Então não era Só cobrir ela com a mão Boneco de palha Literalmente um pau no cu Balão de borracha vazio Mas se ele tá vazio Por que 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 isso Eita Poxa Prego Tinha prego Dentro do balão Mano Querido Tu pegou um balão Na mão Que claramente é mais resistente Do que os normais Mas não percebeu Que dentro dele Tinha pregos fazendo barulho Caraca Tá de brincadeira É prego que faria barulho Prego que ia sair pela boca Do balão Prego que ia deixar ele Ainda mais pesado E outra Exatamente Você tava com tanta falta De ar a ponto De não querer encher o balão Com a sua boca Tinha mesmo de usar O tubo de hélio Se o Clemson Se realmente tava esperando O balão explodir Pra ele pegar o que tinha dentro Não era só ele colocar ali E sair da frente Ou mais inteligente Sentir que tinha coisa Dentro do balão Spoiler O Clemson tá morto E ele mereceu Eita caraca E agora pra desligar Essa merda hein meu Mano Caraca Mano Tá engraçado aí Porque pra alguém Que tá pegando fogo Eu acho que você tá até gostando Só da aberração nesse jogo Se alguém quiser me dar de aniversário Uma câmera dessa Eu super aceito Isso aqui é uma JVC Ou é um Nokia Como é que a câmera Aguentou E daí É um Nokia Ah vovó Mas de novo Você por aqui Quer ajudinha com o mofo De outras partes também Não Ele não vai fazer isso Não Para Ai Chama o Carlos E essa continua sendo a resposta do Ethan Para 90% das coisas que acontecem nesse jogo Mas sejamos justos Por mais que ele quisesse Eu acho que ele não ia conseguir Já que a TV não tem microfone Isso Ethan Não bastando seguir a ordem de mulher bonita Agora acredita em político E que do nada O som das teclas É o mesmo inventário Do Resident Evil 3 O que veja bem Funcionou Além de dar uma nostalgia Para quem conhece a franquia Casou bem com o som de algo defasado Mas é óbvio que isso daqui é uma armadilha Dá tempo até de sair da frente Olha lá Sério que alguém conseguiu cair nisso? Eu cairia Por favor Eu cairia Também Eita caralho Que bosta é essa? O boomer do Left 4 Dead O infectado gordo Que vomita e explode Sinceramente Tem hora que eu acho Que os caras gastaram Todos os pontos em carisma no Jack Mas esqueceram a incredibilidade Dos mofados Ethan começa a viver a fita Na qual ele sabe muito bem Que pode acabar tendo O mesmo destino de Clemson Mas ainda assim Comete o mesmo enribecil De não tampar a vela com as mãos Ao passar pelo chuveiro Falando em Clemson Na fita essa sala inteira Não pegou fogo Como é que tudo voltou ao normal Seu menor vestígio de incêndio? O que? O que? O que? Eu ia morrer Lucas Só que você fez cosplay de locadora E deixou a fita na estante É como o cérebro faz parte da cabeça Você não tem ela Eu acho que tudo se encaixa Na Ita O Lucas não tinha dito Umas duas horas atrás Que a Mia tava junto com a Zoe? Quem você acha Que é essa caipira falando com você? Mas assim Como é que elas tão Nessa segunda casa do pântano? Aquela hora a Zoe não disse Que ia encontrar com a gente no trailer Após o Ita conseguir a cabeça pro soro? Então Pra isso ela tinha que tá perto Não é? Ou não? Tu jura que ela ia ficar fazendo a gente esperar? Já que Se o Lucas capturou ela Então claramente Ela estava por esses lados Ou seja Em torno de uns 20 minutos Andando até aqui 20 minutos sendo muito amigo Porque todo o caminho que a Zoe passou Tava bloqueado Ou então ela precisava de algum item pra passar Item esse que somente o item tem Agora A coisa não piora pro Lucas Uma vez que Ele não só conseguiu capturar a Zoe Mas também Fez todo o percurso Pra colocar a cabeça do policial na geladeira Escrever o bilhete E ainda Colocar a chave dentro do corpo do policial Que tava onde? No porão Longe pra caramba Se é pra ser meme Diz que eles são iguais aos mofados Consegue se teleportar via mofo Ah, é isso? Tu quer bem dizer Que uma hippie carripeira Que ficou presa dentro de um trailer Durante 3 anos Conseguiu do nada Criar um soro anti-mofo Em literalmente 8 segundos? Ela literalmente Pega os ingredientes Bate no liquidificador E pronto Duas injeções Tá aí Simples assim Então que tal tu já guardar Eu ia ficar fazendo referência à Matrix Zoe finalmente Tem a oportunidade de se livrar na infecção E tem a suposta cura bem na sua frente Mas age normalmente E deixando Ethan Num total estranho E tomar conta da situação Beleza que você ajudou ele Mas você ainda assim É uma Baker O que garante que ele não vai jetar nele E logo na Mia? Uou! Esse é o Jack? Nossa, literalmente Cerramos ele no meio Eles sabem que o Jack Foi uma das melhores coisas criadas nesse jogo Mas aí Ao invés de só matar o cara Deixar ele morrer no legado dele Não Eles trazem ele de novo E sem a menor explicação Isso é melhor o Jack Então seria ótimo com os pegados Olha os olhos que tem que estourar Ah, eu amo como o Jack é rofinho com o Ethan Podia ter só esmagado ele Mas fez questão de colocar uma mão cheia de mofo na cara Para ele virar pra trás Você acha? Meu anjo Eu sei que você acabou de fazer um soro em menos de 8 segundos no liquidificador da Ana Maria Mas você acha mesmo Que 5 milhares de soro vai ser capaz de matar um monstro de mofo de 10 milhares? Ah, mata Ah, você vai jogar culpa em mim? Querida O Ethan Ele é um imbecil Foi você que incentivou ele a fazer merda Ah, mas agora vai ficar se fazendo de coitada Tadinha E você mesma Viu o Jack cristalizando após tomar o soro O que garante que ele não faria o mesmo com você e com a Mia? Nessa Ninguém me toma de novo um rumo sem sentido Você pode só escolher curar a Zoe Uma completa e estranha filha da família que tá tentando te matar Ou a Mia Sua esposa Esposa que fez você literalmente cruzar o país num Challenger sem conforto Entrar numa fossa, cortar as mãos, perder a mão, ficar com traumatismo craniando E ainda perder um dos olhos Claramente que eu vou escolher a Zoe, né? Escolhendo a Zoe, a Mia fica revoltada E com razão Afinal, a esposa do cara Esposa essa que pelo vil estava mentindo pra ele E disse numa fita que eu não podia esperar nada do Ethan E pior, tem esse diálogo Diálogo que revela que a escolha feita foi errada Já que nada do que foi lido até o momento Revela que Mia estava cuidando da Aveline Coisa que só revelada conforme o game vai chegando perto do final Que caraca! É revelado então que Aveline é uma criança que consegue controlar o mofo E assim acaba matando Zoe Mostrando que a sua escolha de salvar ela foi inútil Mas aí entra um probleminha Zoe no posto do game ajudou o Ethan Costurando na mão dele Depois guiando por todo o caminho até chegar na criação do soro Agora sendo revelado que Aveline tem controle sobre as pessoas Por que que ela já não parou a gente quando ela teve a chance? Então, voltando pro canônico Tu jura que tu tá surpreso que o marido escolheu só uma esposa Ao invés de uma estranha aleatória? Tudo bem que a Zoe salvou, ajudou ele e tudo mais Mas zero laços com ela Meu anjo, é sério Se tem alguém revoltado aqui, deveria ser eu Sem contar que nunca mais que a confiança entre esses dois era pra voltar a ser a mesma Considerando que o Ethan sabe que a Mia tá mentindo Só que ele não faz ideia sobre o que Senhoras e senhores Simplesmente... O navio Literalmente a pior coisa de inventar nesse jogo A introdução ao navio até pode ser interessante E bem criativa mostrando que agora nós estamos controlando a Mia Que se você não prestar atenção, você acha que o item é uma gostosa E com finalmente a Aveline se revelando para nós Mas não deixa de ser uma das coisas mais arrastadas possíveis Somos obrigados a jogar as mesmas sessões Tanto em gameplay quanto em fita Quanto a fita, eu até acho interessante a ideia do flashback ser ela O problema é que nós temos de fazer praticamente as mesmas coisas no momento atual E finalmente ele O homem A lenda Ethan Winters Que não vai mostrar o rosto É sério E como é que você vai me parar aqui no meio desse monte de ferro se você caiu na água? Mia começa a funcionar tendo flashbacks Que não são dela? Que tudo bem Depois vai ser revelado que o Mulf tem ligação neural com todo mundo Mas só mostrando agora que Mia tá infectada E que novamente O Sora, como eu disse, não serviu pra nada Ai, tá bom, a Mulf é de fear Mas só me responde uma coisa Já que na fita vai ser revelado oficialmente que você consegue controlar e criar monstros Então, por que somente agora você resolveu mostrar essa fita para a Mia? E outra Já que você consegue controlar as pessoas e depois de um tempo elas ficam independentes Por que você tem que fazer exatamente a Mia se lembrar? Pensando bem, desde o começo do game não faz o menor sentido a Mia tá totalmente calma com o que tá acontecendo Já que a única coisa que ela não se lembra é da ligação dela com a Evelyn Sendo que na verdade lá naquela fita ela diz que tem muita coisa que o Ethan precisava saber Incluindo claramente o trabalho sujo de cuidar da Evelyn que é o que? Uma arma biológica Ah, e quando o Lucas captura ela, ela também fala que o Ethan precisava saber E por mais que eu disse que é interessante o flashback ser uma fita A Mia novamente tá andando com uma JVC na cabeça A operação de Mia falha Eles têm de então tentar conter a Evelyn Só que eles têm um modo de conter ela Mas sequer têm uma vacina ou soro pra eles se salvarem Alan, eu sei que você tá meio mal Será que eu posso te dar uma ajuda? Como assim, mano? Ela vomita Muito mais em excesso do seu corpo Olha, quem diria que ia elogiar o Resident Evil 5 e o Resident Evil 6 Porque lá eles foram mais inteligentes em que a base do super monstro Eles precisam de outros seres pra sim virar um monstrengo Aqui, na época ele só vomita Que jeito interessante de chegar, né? Já pensou? Alan, vamos viajar de carro? Não, eu vou de outra coisa Eu vou de cadê a Eve? Se você em minimamente 10 horas de gameplay ainda não entendeu Ou percebeu O vídeo inicial do jogo é a visão da Mia Ela quem tá gravando, não é o Ethan que tá assistindo O vídeo é a Mia assistindo e gravando ao mesmo tempo para enviar para o Ethan Só que ela nunca chegou a enviar para o Ethan Na verdade, relembrando A única coisa que o Ethan recebe é aquele e-mail lá do começo do game Fica meio confuso Já que parece que é um prólogo para a motivação do Ethan Sendo que não tem nada a ver Mia, mas você é tão desgraçada quanto essa menina Custava você dizer que sim, poderiam ser uma família? Minha flor, se você fala isso, seria tão simples Ela acredita e você vai lá Vai no verdadeiro lugar onde a Evelyn tá e injeta nela Vapo E também pra quem não entendeu Essa versão da Evelyn criança não se passa de uma alucinação causada pelo mofo A verdadeira Evelyn está em algum lugar escondida Mas a Mia preferia ser levada pela emoção ao invés de mentir igual ela fez na fita Alucinação forte é essa, né? Faz até o teu braço ficar marcado Mas digamos que a mulher tá tão louca de mofo Que ela conseguiu até contrair os músculos e a pele pra então conseguir criar essa alucinação Mas já que a Evelyn quer te matar, por que ela só não faz isso logo? Mesma coisa com o Ethan O coitado tá com o mofo até os olhos e respirando ele bem debaixo do nariz Como é que esse cara tá vivo? Não só vivo como alucinando, né, querido? Peraí, tá alucinando? Ah, ficou infectado o Ethan Não era pra ser uma super novidade Já que todo Resident Evil sempre acaba tendo alguém infectado e curado com uma vacina milagrosa em menos de 10 minutos Mas de certa forma, méritos do game por fazer a gente não pensar ou imaginar que o Ethan não estava infectado Mas mesmo infectado é óbvio que ele não vai deixar de ser uma porta, né? O Jack manda ele ficar quieto e ele fica E o Ethan conversa com a verdadeira consciência do Jack Mostrando ser um homem bom e contando mais detalhes sobre o que aconteceu na noite que a Evelyn chegou O único erro dele foi dizer que o Lucas não é um assassino, sendo que veja muito bem Tá, basicamente ela toma o controle, né? Não é pouca coisa Mas assim, Jack Gostava você falar onde que a verdadeira Evelyn tava? Né? Essa fala da Evelyn só comprova que o Ethan não está infectado E o melhor de tudo Que por ele estar conectado ao mofo, descobriu as memórias e sentimentos que ele não ama mais a Mia Mas então, já que ele não ama ela, por que que ele fez tudo isso pra salvar ela? Uma coisa óbvia, ele tem o mínimo de empatia e afeição por ela, senão ele não teria feito o que fez Mas já que ele já tinha superado e tudo mais, por que que ele só não ligou pra polícia no começo do jogo? O plot é de dizer que o Ethan fez tudo isso por amor e cai pro chão assim que a Evelyn acessa a memória dele Essa é a maior diferença do James para o Ethan Enquanto o James não podia chamar a polícia, o Ethan simplesmente não chamou porque não quis Mas não vai salvar nunca, querida A Evelyn tá em todo lugar e principalmente tá na mente de cada um Ela consegue saber exatamente onde o Ethan tá e que ele quer matar ela Por que que a Evelyn então só não mata o Ethan? E assim como toda a reta final de Resident Evil, temos aqui milhares de arquivos Revelando então coisas do jogo e plots também Mas nenhum deles revela do por que diabos a Margaret é um poste Ethan, por sorte do roteiro, acaba encontrando um laboratório com as condições perfeitas para criar aqui uma vacina para derrotar a Evelyn Essa é a última vez que o Ethan fala fuck Mas vocês já contaram quantas vezes ele fala? Voltamos para o começo do game como todo de Resident Evil e é então revelado que a vovó é a Evelyn A Evelyn que ao invés de continuar querendo mofados ou então dar uma vez no Ethan, afinal ela fez isso com a Zoe Ela simplesmente começa a fazer alucinações e essa que ao contrário do que ela fez com o braço da Mia Ela não tem efeito algum sobre ele Tudo bem que ela coloca uma alucinação da Mia com uma serra elétrica Mas ele sequer sente medo ou duvida que aquilo realmente seja real E antifacina? E anda surpresa né Ethan? Porque se de alguma forma você estava conseguindo bloquear a Evelyn Agora ela sabe completamente que você quer matar ela Ethan, você tem TDH? Não é possível? Durante todo o jogo tem mini pistas de que a Evelyn é a vovó E nos últimos 30 minutos de gameplay ele leu os mais diversos arquivos dizendo explicitamente que a Evelyn é a vovó Óbvio que não vai acabar assim, seria perfeito demais e seria até que ótimo acabar assim Não precisa ter uma batalha gigante Mas é claro, como todo Resident Evil nós vamos refritar um fucking paredão de carne Não que eu já tenha visto isso no Resident Evil 2 ou mesmo no 6 né? Pra fechar com chave de ouro, só paredão não era o bastante Tinha onde fazer ela virar um monstro ainda maior E quanto maior o tamanho, maior a burrice Esmagar o Ethan, pra quê né? Ih, jogo errado, desci mas é pra lá querida Tá vivaço, tá muito infectado Pistola? Ah, mas cadê o Rocket Launcher? Ok, eu admito, isso daqui é o... Não, melhor, cadê o Antimofo pra acabar com essa praga? Eles simplesmente perderam a oportunidade de ser patrocinados pela CKAR Tá aí, a Zoe nunca precisou de um soro Era só pedir pro Ethan comprar um Antimofo Tá, mas qual Redefield? Eu sei que a família deve ser grande né, mas... Ah... Ok... Cri... Esse é o Chris? CRISSS! Mas jamais! Não, porque eu faço que eles não usam o nosso negócio? Ah, ô, tá de sacanagem, mano Como assim, mano? Como assim, mano? Não, cara, não tem nada a ver com o Chris do Brasil entre vocês Nada a ver mesmo Mesmo que eles como fosse, não A gente quer deixar o personagem mais realista A gente tá usando aqui o fotorrealismo Mentira, porque chegou no Village e eles foram e voltaram atrás Onde que isso daqui... Os caras olharam pra esse maluco e falaram Mas aqui é o Chris, tá igual Beleza, lembra o Chris do Resident Evil 1 Só que ele não voltou pra ser o Chris do Resident Evil 1 Tanto que... Isso é um prequel Né? Vai confundir as pessoas O maluco do Resident Evil 6 era bombado Tava gordo, tava... Caraca Mas esse maluco aqui é raquítico E loiro Pra caramba O Chris tá loiro It's threatening, bitch E antes fosse apenas o Chris criando a confusão Porque agora a Umbrella aparece e é ela quem salva o Ethan E não só salva o Ethan Como o Chris tá trabalhando pra Umbrella Só que nada disso é explicado Quanto mais lá no Village Vale lembrar que esse jogo tem duas DLCs que envolvem o Chris E calma que sim A gente vai fazer um E-Tag separado pra elas Mas mesmo delas não explica nada Eu entendo que o Resident Evil 7 foi uma tentativa de um soft reboot Mas mudar coisas tão importantes da franquia Sem a menor explicação não faz o menor sentido Conseguiu o que, colega? F*** com a tua vida? Como é que você não consegue ficar feliz? Dar a mãozinha e olhar na cara dessa mulher depois de tudo que ela fez? Não o bastante? Olha o que o Ethan... Olha o que o Ethan fala com esse diálogo na narração final Que página, cara! Você tá lendo o que? Minha luta do Hitler? Porque se for esse livro, aí tudo bem Mano, vocês dois são dois... É louco não, né? Resident Evil 7, risco biológico Infelizmente por muitas pessoas não é reconhecido como Resident Evil Mesmo que o game tenha literalmente tudo que a trilogia original tinha E é claro, trazendo mais coisas e da forma mais grotesca e assustadora possível A falta de um protagonista conhecido, carismático e é claro A câmera em primeira pessoa atrapalharam em muito o verdadeiro potencial desse game Porque convenhamos Mantenha o jogo como ele está, mas troque a câmera Coloque em terceira e o lío de protagonista Pronto, esse seria o jogo mais amado da franquia Falando em amar, MF Se tem uma coisa que eu amo É que agora eu e a Mia vamos voltar a ser felizes Temos tudo pra dar certo Um final com um helicóptero indo em direção ao horizonte E que nesse horizonte Vamos encontrar paz Em um futuro vilarejo Será? E... MF aqui, meu, não morri E finalmente o tag de Resident Evil 7 saiu Pois é Anos e anos vocês pedindo Mas ele tinha que vir na hora certa, minha gente Tanto que veio com ele Rafael Rossato A voz de Ethan Winters Foi uma coisa maravilhosa Muito de última hora também Mas deu certo E é por isso, minha gente Eu tinha muito receio também De aquela coisa Você vai criando aquela expectativa Você fala Como é que eu vou atender a expectativa da galera Eu espero muito Que eu tenha conseguido atender Então, por favor Comenta no vídeo a sua experiência Sobretudo, compartilha esse vídeo E, é claro Deixa aquele like É super importante Pra gente continuar aqui trazendo mais conteúdos E, é claro Por isso, a gente o próximo Que é, então Aí, as DLCs do Resident Evil 7 Não acabou Vem muito aí Então, minha gente Muito obrigado Eu sei o quão importante esse vídeo aqui Era pra vocês Pode parecer Você já me conhece Então, vocês sabem Eu, sim Me emocionei muito assistindo esse vídeo Porque ele tem uma coisa muito O Resident Evil 7 em si Assim como o Resident Evil 4 Ele é um jogo muito importante pra mim E eu acho que eu tô nesse mesmo momento novamente De ele ter essa mesma importância novamente Me trazer aqui junto com vocês Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês A todo esse apoio E, eu já começo aqui Já, vamos lá Não tá nem tocando aqui a máquina de escrever Mas vocês já viram o que acontece, né Então, muito obrigado Tá? E é isso aí Não se esqueçam Me sigam no Twitter Lá no Instagram também Super importante Novidades E, principalmente, você Que tá em busca de um curso Algo da IBAC e tal Gente, não é meme esse cupom Eu sei que parece É 200 reais É muita coisa Mas entrem lá Literalmente 200 reais Porque eles têm cursos maravilhosos E, como eu disse Direção, roteiro, fotografia O de documentar É uma coisa sensacional Porque as técnicas pra documentário Como não são pessoas Normalmente não é ator Coisa do tipo Tipo, são pessoas de verdade Então, você tem que ter toda uma outra técnica É uma coisa mais intimista Então, entrem lá Cupom MFW200 E tenho certeza que vocês não vão se arrepender Assim, é claro De quando vocês viram aqui o resultado Então, por isso que eu disse Me sigam no Twitter Me sigam no Insta Super importante Porque logo mais Vem muito aí E, é claro Aproveitando a fome de edição E tudo mais Olha só como ficou a edição Desse vídeo Caraca Se você é novo Aqui no canal Se interessou E quiser receber mais conteúdo Como esse Não se esqueça Se inscreva Clicando na tela Ou então no botão vermelho Logo embaixo E em seguida no sino Para assim você receber Todas as notificações De novos vídeos aqui no canal Mas não se esqueçam Entre e confiram Porque, né? O YouTube é bugado É então isso aí Nos vemos em breve Fui Valeu Bom, gente Finalmente tá aí O vídeo do MF Trazendo para nós Aí o Está Tudo Errado Com Resident Evil 7 Jogo esse Que eu ainda não zerei Eu vi a gameplay No caso do MF Tem um tempão atrás Mas não cheguei a ver tudo Tá ligado? Porque eram horas e horas Ali dele jogando Então acabou que eu Meio que larguei de mão Tá ligado? Mas de qualquer forma É um jogo assim Realmente muito bom É claro Que como todo jogo Sempre tem os seus erros Sempre tem aquelas coisas Que não fazem sentido Assim como esse aqui Por exemplo Que se eu não tivesse visto Esse vídeo Provavelmente eu não teria Percebido Por causa do DMF Que ele vai ali Faz uma parada mais minuciosa Para dar uma olhada Tá ligado? Como é que é E realmente Esse item aí é muito gado Tá ligado? Ele fez curso com o Leon Mas de fato, cara Eu particularmente também Eu prefiro Jogar com Terceira pessoa No caso, né? Como era o caso do Leon E também do Resident Evil 2G Make Que eu cheguei a jogar também Fiz até game com vocês Há um tempão atrás também Confesso que eu prefiro Esse tipo de jogabilidade, né? De fato, é melhor para você Conseguir ver o que está acontecendo Ao seu redor, né? E também com o personagem E dá para interagir melhor Com as coisas, na minha opinião Primeira pessoa É interessante também Porque meio que dá Aquela sensação de que você Está dentro do game De fato, dá essa sensação Mas eu acho que daria Essa sensação melhor Se você jogasse com VR Aí ia ficar Um negócio bem top Nesse caso, sim Eles podiam ter feito Esse jogo De duas formas Em terceira pessoa E também com VR Mas como parece, né? Segundo o game O MF aqui Pelo que eu entendi Parece que eles quiseram Deixar na primeira pessoa Para a gente não saber Como é o Ethan Justamente para a gente pensar Que o Ethan Que a Capcom Que a gente pensasse Que fosse Éramos nós mesmos Então, está valendo É, está bom Bom, gente É isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido o meu reaction Eu vou deixar o link Do MF aqui na descrição E antes de terminar esse vídeo Eu quero deixar aqui Meu agradecimento A todos os membros Do canal Que estão aí Esse tempo comigo Tem galera que vai e volta Mas não tem problema De qualquer forma Está aí O Seja Membro Caso vocês queiram Está aí Embaixo aqui Aqui embaixo Perto do Se Inscrever Você coloca ali Para ser membro E eu sempre estou Postando vídeos Primeiramente para os membros Antes de vocês verem Esses vídeos Que eu posto aqui no YouTube Quem vê primeiro São os membros Então Se vocês quiserem Está aí É só você se inscrever Como membro também Para ter esse benefício E também de repente A gente bater um papo Também e tal Enfim Talvez jogar alguma coisa Sei lá Agora eu estou com um pouquinho Mais de tempo Mas enfim E eu vou ficando por aqui Gente muito obrigado Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Tchau